Zé Carrebelo E olha o dinamite Damon Hill toma dele Aperto o Rebello Mario, sentiu Mario? Aperto eu vou chegar ao Rebello Mario! Mario! Olha aí! A Croácia não está conseguindo Aproveitar as oportunidades Não está conseguindo Fazer o gol de empate A Bélgica vai vencendo por 1 a 0 Pra frente Deixa ele chegar Nós soltamos a vinheta Soltamos O Rebello Parou Rebauta do Rebello em cima do Chapelein Bruno! Bruno! Bate você! Bruno! Vem já 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 Vem já